Olá players, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui no jogo 9 de NFT como ganhar aqui mais batalhas na arena Então é isso aí, já deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá Ó, aqui ó, eu tenho certeza que eu vou ganhar essa batalha aqui, quer apostar? Não só porque eu tenho um pouco a mais de dano, é porque a minha classe, o Tank, ele é um dos melhores personagens aí do PVP Só que é o seguinte, pra você ganhar mais partidas aqui, você tem que sempre tá olhando ali a força do seu oponente e a sua, né? Tenta sempre pegar gente que tá abaixo, mas muitas vezes não vai ter gente que tá abaixo Aí você tenta achar alguém ali que tá até 20 mil acima de você, evita ir contra o Tank, que é esse personagem meu aqui Porque ele é muito roubadinho no PVP, pelo que eu tô percebendo aí E por que que é importante ganhar parte do PVP? Porque aqui você ganha as moedas, as medalhas, né? Que você pode tá usando Peraí que deu meio ruim aqui quase no fim O cara tá com o patch dele ali, bem avançado, tá com o patch inicial na verdade Mas ganhamos de boa Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó No Divine Shop Tem aqui a loja de medalha, tá? E aqui, ó Basicamente, você pode tá gastando pra comprar montaria XP Core Delegate Core pra você ganhar XP Offline Moeda aqui, ó, pra upar Deixa eu comprar isso aqui já também Moeda pra upar teu herói aqui, ó Dá upgrade, né? Basicamente, é assim que você vai ganhando mais vezes aí, tá? Você pode jogar cinco vezes aí por dia Deixa eu ver se eu acho alguém aqui que eu dê conta Com essa aqui de novo Já apareceu de novo, vamos de novo Sem dó Vamos lá, então Katelyn Ross Vamos que vamos Certeza que eu vou ganhar, não tem como, velho Se bem que, pelo que eu ouvi falar A suporte Também é uma das melhores classes que tem aqui, tá? No PVP Eu não sei explicar o porquê não Mas eu ouvi os gringos falando lá Que o tanque e ela são ruinsinhos pra farmar, né? As moedas no jogo Mas no PVP eles são bons Por isso que ela tá me dando um certo trabalho aqui Mas ainda assim O tanque aí parece que é superior Muito bom Ganhamos duas, então Deixa eu ver se eu acho alguma classe diferente aqui Só pra ver Só tá vindo essa suporte aí, velho Dá um refresh aqui, ó Que muda às vezes Ó, vamos tentar essa daqui Ela tá com Mil e pouco a mais de poder aqui, ó Só pra vocês verem aí Que Essa classe aqui é mega roubada No PVP aí do jogo Claro que se eu for subindo de rank Que vai chegar uma hora ali, né? Que vai ficar mais difícil De ganhar Ela tá com esse bicho aí, ó Que parece um robozinho Aí, tamo ganhando bem fácil Mais fácil do que com a Contra a suporte, eu diria Tamo quase lá e ganhamos Então sempre vê ali mais ou menos O poder do inimigo Dá refresh aí Pra às vezes atualizar os inimigos E tenta ver também Contra quem sua classe é mais forte Tipo, eu não vou contra esse cara aqui Eu vou perder com certeza Ó, vamos agora Uma contra esse outro cara aqui, ó Ele leva 207, mano Como que esse cara leva 207? Só tem 433 mil de poder Nossa, eu ia contra ele Mas eu apertei no lugar errado Ele podia aparecer de novo aqui, né? Mostrar a gente ganha de um cara Level muito alto Ele provavelmente eu perco Escolha bem seus oponentes Tenha calma, sem pressa Ó, esse cara aqui Vamos ver se eu consigo ganhar dele Vai na calma, sem pressa Escolhe bem ele, seu inimigo Porque na vitória você ganha bem mais medalha Do que na derrota Na derrota você também ganha medalha Se eu não me engano, na derrota você ganha 100 apenas Vamos lá Tamo ganhando desse cara também A classe aqui é quebrada no PVP Espero que não nerfem Bom, então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Valeu, falou E até mais